Vamos falar dos animais do zoológico de Brasília? Eles estão recebendo cuidados especiais durante essa seca do nosso cerrado. Tratamento que inclui picolé, banho de mangueira e chuva artificial. Que bom, né? Tudo pra garantir o bem-estar dos bichinhos. Vamos ver. A gosto seco e umidade baixa. Quando a temperatura aumenta, os animais também precisam de cuidados extras, especialmente nos zoológicos, que abrigam diversas espécies dos mais variados tamanhos e origens. Se para nós é difícil suportar tanto calor no cerrado brasiliense, agora imagina para os animais. E pensando nos cuidados com os bichinhos, essa atenção é redobrada. E por isso, profissionais e especialistas aqui do zoológico distribuem picolés para esses bichinhos. Eles produzem tudo isso por aqui com frutas e alimentos que fazem parte da dieta de cada espécie. Além disso, eles fazem várias outras ações, como por exemplo, banho de chuva artificial para trazer o bem-estar desses animais. Isso faz com que eles exerçam comportamentos naturais. Então, por exemplo, eles vão nadar nos tanques ou eles vão forragear no chão com uma umidade um pouco melhor por causa dos aspessores. Alguns desses animais são da Mata Atlântica, claro. Então, o clima é muito diferente do de Brasília. Então, a gente tenta proporcionar um pouco mais parecido do que ele teria em vida livre. Alguns animais sofrem mais nessas condições climáticas do que outros. A recomendação se estende principalmente para os animais silvestres acolhidos pelo zoológico. Animais esses que não são nativos do cerrado. Os especialistas da instituição seguem um cronograma de acordo com a rotina de cada espécie. Os picolés, por exemplo, são adaptados para serem incluídos na dieta de cada animal em períodos mais quentes, como é o caso do bugio ruivo. Olha só que gracinha eles aproveitando os picolés. Esse animal vai comer a frutinha dele, só que congelada, de uma forma diferente, em um local diferente. E ele faria isso em vida livre também. Alguns animais, como o rinoceronte e o urso, também contam com lameiros e tanques, que são importantes não só para refrescar, mas também para hidratar e proteger a pele contra os raios solares. E olha só o recinto da Liz, essa ursinha é muito fofa. A dieta desses animais vai ser pensada para o indivíduo, não é para a espécie somente. É claro que a gente vai pensar para a espécie, mas pensando naquele indivíduo, nas particularidades dele, nas particularidades veterinárias que ele pode exercer. Então é tudo muito bem controladinho. Essas medidas são necessárias neste período de secura para trazer o bem-estar aos animais da instituição. E os bichinhos agradecem? Ah, que lindo! Cuida você do seu que está em casa. Pets também gostam disso, um picolézinho para o seu cachorro, para o seu gato. Também vai muito bem.